Música Mais uma semana começando e aqui no meu Timão te deixo por dentro da agenda do Corinthians todos os jogos de todas as modalidades do Coringão, bora lá! Segunda-feira já tem as provas em campo pelo Brasileirão às 4h30, o jogo é contra o Botafogo no Newton Santos. Terça é dia de sul-americano, o Corinthians vai até o Defensores para enfrentar o Nacional do Paraguai às 7h da noite. Na quarta-feira o Timãozinho Sub-20 tem Compromisso na Fazendinha pelo Brasileirão da categoria contra o Cuevá às 4h da tarde. O sextou tem Corinthians e Carlos Barbosa pela Liga Nacional de Futsal às 8h da noite lá no Vlamir Marques. No sábado às 11h da manhã o Sub-17 recebe o Juventus da Moca na Fazendinha pelo Paulista. 3h da tarde é a vez do Sub-20 em campo pelo Paulista, o Timãozinho visita o São Bernardo no Barretão. O time Doutor Oliveira visita o Flamengo no Maracanã às 4h da tarde pelo Campeonato Brasileiro. E fechando a semana, no domingo tem Corinthians e Santo André na Liga de Basquete Feminina às 11h da manhã no Vlamir Marques. No mesmo horário, mas ainda em estádio indefinido jogam as Bravas contra o São Paulo pelo Brasileirão. Para não perder nenhuma atualização do Corinthians, ficar por dentro das notícias do Timão é só acompanhar a nossa programação de live das 9h da manhã às 9h da noite de segunda-feira. Tamo junto, é nóis e vai Corinthians! Tchau, tchau!